E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Black Ops 3. E nesse vídeo galera, eu vou jogar com a Peacekeeper e a gente vai tentar pegar a camuflagem Gold, Diamante, Dark Mather. E não vai ser a Camaleão dessa vez. Dessa vez eu tenho que fazer eliminações com 5 atletas, eu ia falar 5 equipamentos, nada a ver. Na verdade é sem perk, né? Porque não tem mais espaço para você comprar perk, então você tem que encher a arma de atleta. Mira. É mira e 5 atleta, se eu não estou enganado. Então a gente vai jogar sem perk. Nesse mapa que eu curto pra caramba. Os gráficos estão no mínimo, tá? Eu estou em busca de FPS. Peacekeeper, para quem não conhece, é uma arma de DLC do Black Ops 2, né? Se eu tiver um... Se eu achar o vídeo que eu fiz do Black Ops 2 antigamente, bem o Red Nubinho, né? Bem antigamente. Eu coloco no card no final. Se vocês quiserem ver ela no BO2. Se eu lembrar, né cara? Se eu achar também, né? Pera aí. Meus snipes aqui. Não vai matar amiguinho não. Nossa, chupou uma balinha, velho. Eu tenho que fazer uns 20 kills, tá? Para conseguir... Pegar a camuflagem. Eu estou com o especialista Black Jack. Show. Dois caras ali. Opa, deu mole, meu irmão. Bom impacto. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Ali. Merda. Não, Mouse, não, Mouse. Não, Mouse. Caraca. Vamos lá. Puxando sempre em busca dos inimigos e eu tenho que ruxar mesmo, cara. Senão eu não vou conseguir pegar, não. Eu só estou achando sala gringa no BO3, cara. Está complicado, velho. Complicado. Olha o cara aqui, velho. Ela pula que nem uma pereleca e não matei, velho. Só foi falar da... Da sala gringa. O ping do Redinho está lá nas alturas, velho. Essa arma aqui é boa. Espera aí. Espera aí. Essa arma é boa, mas com o ping que eu estou... Fica complicado. Toma. Olha o reflexo ninja do Red, cara. Tomou. Tomou. Espera. Vixi. Eu já tinha levado uns cheiros também. Seria um milagre eu conseguir matar o cara. Se o ping está bom, cara. Essa arma aqui ficou uma delicinha para matar. O timing de kill dela é muito bom. Não sei que tinha um cara atrás. Meu time está bom, cara. Eu vou ter que rushar mais ainda. Eu já ia falar murchar. Rushar demais, cara. Vou esperar o respawn mudar para o meu lado, né? Está muito bom esse timing, cara. Os caras estão sem chance de defesa. Opa, tem gente aqui. Ó. Errou! Errou! O respawn já mudou de novo, velho. Já mudou de novo. Será que eu não vou conseguir pegar? A camuflagem nesse vídeo? Será um vídeo fail? Será? Tem um cara ali. Tem um cara aqui, ó. Tadinha. Aquele cara ali, toda hora ele morre. Deixa eu tirar essa... Trocar aqui. Boa. Trocar. Aquele bagulho do choque ali é show de bola. Mano. O meu time está muito bom. O cara lá embaixo. Ó. De longe ele é delicinha. Para quem não conhece a Peacekeeper, ela é um híbrido, né? De Assault Rifle e SMG, entendeu? Então, ela tem a cadência da SMG. E... A distância é quase de um rifle, entendeu? Tô mole, mole. Mano. Vamos lá que a gente tem que pegar essa camuflagem, velho. Temos que pegar essa camuflagem. Se a gente não rushar... Ó. Que delicinha, cara. Ai, caraca. Acho que o cara matou. Tem uma dificuldade de subir ali, mano. Toda hora eu erro aquela janela ali. Eu já quero subir já dentro da parada, entendeu? Eita, que violência, mano. Toma. É três tiros, cara. Três tiros mata. Ó. Delicinha. Que arma delicinha, cara. Essa arma é uma delicinha. Tem um cara atrás, mano. Errou, mano. Nossa, você é ruim. Pegamos! Camuflagem diamante. Impiedoso. Nossa, matando geral, hein. Camuflagem ouro. E a Ecstasy. Ai, que delícia, cara. Ecstasy. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali. Vai ficar ali mesmo? Peraí, 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 peraí. Um por trás que é mais gostoso, né? Tem dois. Nossa. Que kill grátis. Ainda pegamos um... Skullestrick. Skullestrick. Cara, aqui, ó. A respawn já mudou. Vem no redinho. Vem que eu tô vendo vocês. Vem. Nossa, tá geral aqui, mano. Tá geral aqui. Se eu der choque em um, eu dou choque em geral. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara, mano? Tá ali, ó. Foi pro saco. Ah, o respawn mudou de novo, mano. Cara, uma vez, eu atirei esse choque aqui. Eu não sei se eu já falei isso pra vocês. Eu dei esse choque aqui num cara saindo do respawn. Eu matei o time todo de choque, mano. É muito bom esse choque aqui se você pega os caras na saída do respawn. Ó. Eita, eita, eita. Calma. Calma. Respira que ela tá atrás. Calma. Pegamos o vante de resposta. Caraca, meu irmão. Matando geral. Vou mostrar pra vocês no final a camuflagem da Peacekeeper, cara. Show de bola. Essa gameplay tá rendendo demais, né? Dava até pra deixar mais kills, né? Só que eu não tô achando os inimigos. Meu time tá tão bom. Ô, louco! Ó. Que que é o Wilson, meu irmão? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita. Tô até com medo agora, hein? Os caras tão nervosos. O cara lá em cima, lá. É que eu vi ele. Morreu no mesmo lugar. Cadê o cara, velho? Cadê o cara? O cara desapareceu. Acho que tá aqui. Acho que eu vou lá. Ai, ai, tem atrás. Tava geral atrás, mano. Que merda, hein? Abriu a porta do Def, né, cara? Abriu a porta do Def. Aí ferrou. Vamos lá, vamos, 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 vamos. Olha lá. Ah, safado. Tu viu o que ele tá fazendo? Ai. Que isso, velho? O cara apareceu do nada, mano. Ele devia ter um susto. Caraca. Realmente, quando eu abro a porta do Def, meu irmão... Parece... Olha lá, os caras lá brigando, ó. Vou pegar. Agora eu dei... Agora eu dei uma olhada pra lá, velho. Agora eu olhei. Ah, o Repsy... Já era. Agora que a gente não vai pegar os caras mesmo. Um ruim de mapa, assim, que tem precipício, que você perde muito reps no precipício. Olha lá. Os reps caindo. Ó, os caras tão lá. E acabou. Você é louco. Olha a surra. É 100 a 34. Que que é o Wilson, meu irmão? Vou mostrar pra vocês as camuflagens aí. Golds, Dark Matter, que eu acho que vai ficar da hora na Peacekeeper. Essa arma é delicinha demais, cara. Vamos lá. Bom combate. Ótima luta. Que isso? O cara fez KD de 54, velho. Será que o cara é hacker? Só percebi agora, mano. Cê é louco. Caraca, velho. Que que é o Wilson? KD de 54? Cê é louco, mano. Vamos lá. Ecstasy, rosinha, souls, bala. Ouro. Ficou legal, hein? A ouro nela, hein? Vamos ver diamante. Muito cheguei. Não curto muito diamante no BO3, não, cara. Matéria negra ficou da hora, mano. Show de bola. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Essa gameplay de Black Ops 3. O seu gostei é bem importante. Inscreva-se no canal. Se você já tá inscrito no canal, marca o sininho lá pra receber as notificações de vídeo do Redinho. Muito, mas muito obrigado por todo o apoio de sempre. A nós se chamamos junto. Um abração e até o próximo vídeo. Fui.